Então vamos às questões 2 e 3. Nós temos um mesmo enunciado para ambas, não é? Então veja só. Aceleração é uma grandeza física que mede a alteração da velocidade vetorial de uma partícula com o passar do tempo. Sua unidade no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Quanto maior for a massa de uma partícula, maior será a intensidade da força resultante para nela provocar uma certa aceleração. Então força pode, quando há pelo menos uma força agindo sobre uma partícula, ela pode acelerar a partícula, aumentar o valor da velocidade da partícula, frear a partícula, reduzir o valor da velocidade e pode também obrigá-la a descrever curvas. Suponha que uma partícula, vamos voltar ao texto, esteja descrevendo trajetória retilínea. Com aceleração em módulo, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse caso não há variação da direção da velocidade, porque a trajetória é retilínea. Mas ocorre alteração do módulo de sua velocidade. Ou seja, nesse contexto, está se dizendo que a cada 1 segundo, o módulo da velocidade dessa partícula varia de 5 metros por segundo. Legal, aí vem as perguntas, não é? Primeira pergunta, se a partícula citada no texto sofreu uma variação de 30 metros por segundo no módulo de sua velocidade, então passaram-se quantos segundos? Então olha só, o que ele disse para a gente? Qual é o significado ali, nesse exercício, de 5 metros por segundo ao quadrado? O significado de 5 metros por segundo ao quadrado é o seguinte, a cada 1 segundo, ok? A cada 1 segundo, nós temos uma alteração de velocidade de 5 metros por segundo. Então, nós sempre temos uma alteração de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. A pergunta é a seguinte, para eu ter uma alteração de velocidade de 30 metros por segundo, quanto tempo demorará? Olha, como a relação entre alteração de velocidade nesse problema e intervalo de tempo é constante, então nós dizemos que essas duas grandezas nesse problema são diretamente o quê? Proporcionais, então a divisão entre duas é igual à divisão entre as duas correspondentes. Então, nós temos aqui o tempo x segundos. Observe que eu posso simplificar a unidade de metro por segundo com metro por segundo, e também posso dividir ambos os lados da igualdade por 5. Então aqui equivale a 1 e aqui equivale a 6. Multiplicando-se em cruz, eu vou encontrar o tempo que ele pediu. Então vai ficar x vezes 1, x. 1 vezes 6, 6 segundos. Então, demanda 6 segundos para alterar essa velocidade. Alternativa certa A. Ok? Vamos para a próxima. Dá uma olhadinha. As grandezas físicas, velocidade, massa e aceleração são... Vamos lá? Velocidade e aceleração são verdades vetoriais, porque elas são definidas por sua orientação e pelo seu valor imóvel. E massa é uma grandeza escalar. Não tem definição de direção e sentido para a massa. Ok? Então ficamos assim, ó. Respectivamente, vetorial, escalar, vetorial, alternativa certa D. Tranquilo? Fácil? Também achei. Espero que você tenha gostado. Tá? Bons estudos. Tchau, tchau.